Olá, tudo bem com você? Quem fala é Valmir Pimenta. Estou aqui hoje em Balneário Itoburiú, Santa Catarina. Estou aqui na Marambaia Veículo. Eu quero mostrar para você a minha nova aquisição com o Telex Free. Estou muito feliz. Vamos ver a minha nova aquisição? Vamos lá? Vamos lá, Kleber, por favor, aqui. Mostrar para você o que o Telex Free faz na sua vida. Sonho realizado em casa, no apartamento, novos amigos, novos companheiros no trabalho. O carro é show, gente. Estou feliz demais da conta. Nem dormi direito nessa noite. Peguei esse carro. Kleber, que carro fantástico. Kleber, não mostra o carro ainda. Vamos ver se pensa aqui para a pessoa. Vem cá. Vamos mais aqui. Olha só. Olha o carro aqui, pessoal. Fantástico. Camaro amarelo. Agora eu fiquei doce, pessoal. Telex Free é sonho. Esse é meu terceiro carro ainda desse negócio. Vamos lá? Vamos pegar a chave do carro aqui com o nosso amigo João Felipe. Vamos lá, vamos lá. O vendedor aqui da Marambaia, Vico. João, muito obrigado. Foi um prazer. Parabéns pela aquisição. Chegolé Camaro, aqui na Marambaia Vehicles. O carro pago à vista. O Felipe Pimenta está de parabéns. Que use com saúde. Estou muito feliz pelo seu atendimento. A gente, né? Você foi desde ontem fazendo as transações, né? Seguros, o pagamento, o pagamento à vista. Muito feliz pelo seu atendimento. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. E foi madrudo, o outro anorado. Sim, com certeza. E venha fazer parte do negócio também. Com certeza. Que eu fiquei com o Tom Felipe Ponte, um empreendimento, o Flex Free. Que você também pode utilizar grandes sonhos. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Porque sim. Somos parceiro aí. Não, vai. Obrigado. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Vamos dar uma olhada no carro aqui? Olha só. Que maravilha. Vou botar um ronco do motor pra vocês. Que que é isso? Agora você tá de a pé, hein, Vambi? Parceiro, isso é um sonho. Show de bola. Parabéns, caras. Eu vou dar uma olhada agora. Eu digo pra vocês. Acredito no seu sonho. O Flex Free é uma empresa do momento. Eu tenho oito meses de negócio. Tô indo agora pro nono mês de negócio. Não tenho nem dez meses ainda. Esse é meu terceiro carro que eu compro com esse negócio. São carros importados, casas, apartamentos. Tô muito feliz. Não só eu, mas com outras pessoas da equipe. Nós temos a equipe maravilhosa em Mato Grosso. Uma equipe forte, consolidada. A equipe parceira, trabalha junto. Nós temos vários líderes em Mato Grosso. Vão estar comprando os seus novos carros esse ano, né? Hoje eu tô aqui na construção da Chevrolet. Lá em Mato Grosso. Nós temos grandes divulgadores, João Felipe, que vão comprar novos carros da Chevrolet. Pessoas que eu tô comprando Hilux, Corolla, S10, motos, carros, apartamentos. Então, o que você está perdendo? Venha pro negócio. Acesse nosso site, que vai estar abaixo desse vídeo. Venha ser um parceiro do Flex Free. Tenha sucesso. Porque o Flex Free é uma empresa fantástica. Uma empresa de sonho. Eu, quando entrei nesse negócio, não afetava do tamanho desse empreendimento. Mas isso, isso é o Flex Free. Isso é você, sou eu. Somos nós, né? Divulgadores do Flex Free. Graças aí ao Renato Alves, nosso grande líder em São Paulo. Ao Iato Santa Catarina, de Videiras. Meu mentor. Renato Alves foi pra nós também. Além do meu patrocinador, que é o Iato. O Renato foi um cara que me mostrou a direção. Mostrou que isso era possível. Então, eu digo pra você. Acredite em Deus, acredite em você e venha fazer parte desse empreendimento. Quem fala é Valmir Pimenta. Quero deixar pra você um forte abraço. Venha você também mostrar o seu resultado do Flex Free. Acesse Valmir Pimenta e você terá mais vídeos sobre o negócio do Flex Free. E você também pode. Obrigado. Um abraço.